Salve família sem ofício, mais um videozão top para vocês, continuação aqui das filmagens na selva e é isso família, vem comigo a bordo, para você que está chegando agora no canal, se inscreva no canal ative o sininho para receber todas as nossas notificações, compartilhe, comente nossos vídeos e ajude o nosso pequenino canal a crescer, e é isso família, mostrar agora um pouco mais aqui na selva amazônica para vocês, e é agora e é isso galerinha, vem comigo a bordo, acompanha os vídeos, estamos passeando aqui na selva amazônica fazendo uma caminhada, se conectando com a natureza, escutando os cantos dos pássaros respirando esse ar maravilhoso, puro livre da poluição aí da cidade grande e é isso família, vem comigo a bordo acompanha aí os vídeos e as novidades que forem aparecendo aí no meio do percurso eu vou mostrando para vocês e é isso família tem um cipó d'água aqui família, uma variedade de cipó d'água isso aqui é um cipó d'água, é uma variedade mostrar para vocês aí primeiro eu vou falar aqui galerinha galerinha tem muito canal aí que mostra a sobrevivência na selva né como sobreviver, tipo de armadilhas fazer eu sei fazer isso, as armadilhas sei mostrar aí para vocês como sobreviver aqui na selva amazônica mas tem muito canal já que faz isso aí então o pouco que eu vou mostrar aqui para vocês é só somente aquele básico para você não passar aí por apuros na selva né e é isso galera, eu vou mostrar aqui uma variedade de cipó d'água aqui para vocês agora e acompanha aí o vídeo e é isso família para você que está caminhando na selva sente aquela sede isso aqui é uma variedade de cipó d'água pode cortar que tem água aí eu vou já mostrar para vocês agora como cortar sempre corte com o teçado sentido para fora assim do seu corpo porque corre o perigo de você se acidentar vou cortar aqui para vocês e vou mostrar como tem água olha aí galerinha e aí e aí e aí e aí e aí E é isso aí galerinha Pra você que está com sede na selva amazônica Esse cipó pode Salvar a sua vida Olha a coloração dele Pra você ter uma noção de como é É desse jeito Pra você aí que está Andando na mata E Tá com sede, quer aliviar sua sede Ele não tem muita água não, mas Dá pra aliviar sua sede, pra passar sua sede Né E é isso família, a coloração dele como é Tipo que ele é Esse é um dos modelos Um dos modelos não, uma das variedades De cipó d'água que tem aqui na selva amazônica Se tiver oportunidade eu mostrarei Mais variedades aí pra vocês E é isso galerinha Tá gostando família Desse estilo de filmagem Estamos passeando aí na floresta amazônica E vou mostrar pra vocês aí as curiosidades Daqui da floresta amazônica E é isso família Vem comigo a bordo E é isso família Tem uma série de vídeos que eu vou estar postando aí Aqui da selva amazônica De como sobreviver As variedades de cipó Que eu encontrarei aí no meio do caminho E o que eu for encontrando aí no meio do caminho De diversidade For curiosidade Eu vou mostrando aí pra vocês E é isso família Mais um vídeozão top pra vocês Um forte abraço e um beijo no coração de cada um de vocês Eu vou ficando por aqui Fui Tchau 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 Tchau